Estamos no município de Frei Miguelinho, aqui ao meu lado está o cidadão Marcos Aguiar. Marcos Aguiar, que coloca o seu nome à expulsão do partido, o DEM, como pré-candidato a prefeito. E hoje será realizada a convenção, onde será homologado o seu nome como candidato a prefeito aqui do município de Frei Miguelinho. Marcos, como você justifica esse desejo, essa vontade de conduzir os destinos do município de Frei Miguelinho? Boa tarde, Valberto. Boa tarde a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Valberto, isso é justificado através de alguns anos de trabalho junto à comunidade, junto a Frei Miguelinho em um todo, vendo todas as necessidades que existem no nosso município, vendo todas as faltas, as falhas existentes nas gestões, tanto atual como as anteriores. Muito bem, Marcos, você que está apresentando um modelo de gestão avançado, um modelo de gestão diferenciado, onde está inserido o progresso do município, o bem-estar social da população, vamos aproveitar aqui o espaço do portal comunicação, que pedido que você faz ao governador do estado, ao governador Paulo Câmara, para que ele destine mais ações, traga mais benefícios, não só como pré-candidato a prefeito, como candidato a prefeito, logo mais, será uma honra do seu nome, mas, sobretudo, como cidadão. Qual o seu pedido ao governador Paulo Câmara? Valberto, o meu pedido hoje, na verdade, já foi feito há dois anos atrás, quando, naquela época, o candidato a governador Paulo Câmara esteve aqui no nosso município, e eu pedi diretamente a ele, com a visita que ele fez aqui à nossa cidade, eu pedi que ele olhasse para Frei Miguelinho com a intenção de descentralizar o desenvolvimento da capital, região metropolitana, zona da mata, mas que olhasse também para o pequeno município do Agreste, principalmente o Agreste nosso aqui, o centro espional. Então, hoje eu repetiria aquele mesmo pedido que eu fiz há dois anos atrás, que fosse descentralizado o desenvolvimento para o Agreste. Muito bem, Marcos. Sua mensagem agora, aqui, através do Portal Comunicação, esse povo maravilhoso, nessa população guerreira, essa população hospitaleira, aqui do município de Frei Miguelinho, para um futuro melhor, um futuro mais promissor, claro que focando as eleições que se aproximam. Com certeza, Valberto. Minha mensagem é a seguinte. Nosso povo, nossa população, nosso município de forma geral conhece as três opções que estão aí pleiteando o poder executivo e por conhecer, sabe de quem se trata um dos nossos concorrentes, que faz parte das gestões anteriores, como também conhece as pretensões do candidato que vai ser o oficial do poder executivo atual, do prefeito, mas também conhece perfeitamente as ações, as atitudes, a visão e as práticas do dia a dia do nosso nome.